Vamos voltando lá. Vamos voltar rapidinho no Instagram, porque esse aqui de hoje está sensacional. Ah, tem uns novos posts agora que estão ficando assim fantásticos. Eu queria que o pessoal divulgasse. Olha que linda essas frases. Qual é essa? Só Deus revela Deus, Caião. Só Deus revela Deus. Parece assim, né? É a coisa mais óbvia do mundo. Só Deus revela Deus. Quem mais revela Deus? Quem mais consegue revelar Deus? Eu não consigo. Rapaz, eu faço uma força para revelar Deus. Você está fazendo essa força, Caião? Para ordinária e não consigo, Braulio. Eu entendo. Aí eu vou ali dormir, quando eu acordo e encontro a pessoa, ela diz Deus falou comigo. Caraca, velho. Ó Deus, revela Deus. Tem uma outra aqui, Caião, que você falou semana passada, que é sensacional, quer ver? Vou botar aqui no Instagram, pensando aqui. Esse passeio eu gosto dele, cara. Aqui, ó. Negação da realidade gera prisão mental. Eu até escrevi essa frase aqui no programa. Acho que foi na quinta ou na sexta que você mandou essa. Também tem os negacionistas com a cabeça igual avestruzes dentro do buraco. Sim, vou procurar esse aqui. Pô, você também é massa. Tá aí para baixo também. Vamos lá, vamos pegar ele aqui. Cadê você? São frases que eu tenho falado aqui no papo e que o Cunha tem apanhado curtinhas e tem ilustrado. É, cara. Mas são todas frases aqui do papo, né? É. Da nossa conversa. É coisa que ele vai pegando aqui. Aí ela quer. Digo, não, meu. Só Deus. Negacionismo. Negacionismo, meu. Ou as avestruzes. Sim, o que que tá dito? Negacionismo é uma decisão espiritual. Sensacional. É. Negacionismo é uma decisão espiritual. Decide, decide. É uma decisão de antifé ou de uma certa fé contra a realidade. Contra a realidade. São essas fezes contra a realidade. Fezes contra a realidade. Eu tava procurando outras aqui, mas enfim, vamos lá no nosso... Tem várias aí. Tem o do fanatismo. Tá demais aqui. Do fanatismo eu passei por ele aqui. agora, ele aqui, ó. É. Contra o fanatismo, não há argumento. É, não há. Foi aqui no Papo de Graça que eu falei. Que a primeira coisa que eu pergunto hoje em dia é se o cara quer que crê que a Terra é plana. Se a gente disser que crê, eu digo, então tá bom. Aí ele, vamos discutir, eu digo, não, irmão, não dá, não dá. Contra isso, não há argumento. Tem o que fazer. Tem o que fazer.